Vocês já devem ter percebido a qualidade de imagem deste celular. Essa é uma câmera de um Samsung Galaxy Yung 2 de 1 megapixels. É, essa mudança brusca aí aconteceu por causa do meu celular que foi roubado. O celular que fazia as gravações aí com a câmera não era tão boa assim, mas era boa, uma câmera boa. E aí, aconteceu que roubaram o celular. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, novidade aqui, do Lago das Onças. Na verdade eu estou dentro do Lago das Onças. Acabei aumentando aqui o buraco aqui mais. E perceba-se que quando eu entro aqui, a minha voz muda, olha só. E aqui eu vou encher d'água aqui, vou botar vários peixes. Estou cavando mais. Aqui vai vir água daqui, vai encher tudo aqui. E... Está aqui. Olha aí minha mãe. Vou não, mulher. Aí aqui está saindo água aqui, olha o que eu botei aqui pra sair. Minha mãe, ele briga ainda. Aqui tem uma bomba d'água aqui. Aqui está ligado direto na tomada aqui, olha. Aqui na verdade... Na verdade aqui não é uma fonte. Isso aqui só pode disfarçar que é uma fonte. Na verdade, acho que eu até consigo abrir isso aqui, olha. Opa. Não dá pra abrir porque... Está coisado. Mas a gente vem direto da tomada. Entra aqui dentro aqui, olha. Se isso aqui der um pipoco, galera. Se der um pipoco aqui e sai derrubando tudo. Pé de coco aqui. Sai derrubando... Manila aqui pra todo lado. Olha só. Vem. Vem pra cá, vem. Tá aqui minha bicicleta aqui, muito louca aqui. Eu vou pro trabalho, vou pro serviço nessa bicicleta aqui. Tem uma luzinha aqui, muito louca aqui. Olha só. A luz aqui é forte de noite. Se vocês queriam ver aqui o Lago das Onças, Olha só como está ficando aqui. Isso aqui vai ficar muito massa. E a oxigenação dos peixes. Tem vários peixes aí dentro. Tem cará. Piaba. Tilapinha. Uma bombazinha da água aqui. Essa bomba aqui é boa, viu? Bomba bem forte. Uma peça aqui do barco. Pessoal meio bêbado que passa aqui. Eu acho que dá pra vocês verem. Não dá não. Então é por aí. É isso aí, galera. Eu vou encerrando aqui esse vídeo aqui. Deixa o seu like. Olha só aqui onde a água vem. Olha só essa engenhoca aqui que eu inventei aqui. O leão tá ali também. Vou mostrar aqui vocês o leão. Acho que não dá pra ver minha mãe ali. Barrendo ali. É, menino. Para o que é. Tá aqui inventando aqui. Vai dizer que tá limpando. Vai pra lá. Vai dizer que tá limpando.